E aí, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui no vídeo, logo começando, né? Compramos essa grade, gente, pra colocar no quarto de Ui. Aquela janela dele é bem fraquinha, desprotegida ali. Aí achei melhor colocar uma grade ali no quarto dele. Pra proteção mesmo. Aí meu esposo tava pintando hoje pela manhã essa grade. Aí agora ele tá pensando em colocar ali, já no lugar, já. Ó, já é quase umas 4 horas da tarde, mas ele achou melhor quando o sol esfriasse, né? Tá ali tirando as medidas. O William não gostou não da ideia de grade no quarto dele, não, fez gente. Mas eu achei legal e também eu pensei em extender roupa, colocar as roupas nessa grade, né? Mas só que o modelo que ele fez, ele disse que não lembrou do jeito que eu falei e acabou fazendo com pouco espaço. Não gostei muito, mas vou ter que colocar essa grade assim mesmo. Já que já comprou, né? Já pagou, ele disse vende, mas eu acho melhor colocar assim mesmo. Depois a gente se vira pra estender roupa na janela de trás. Porque aquela janela de trás bate um vento, né, gente? Enxuga rápido a roupa ali. Agorinha mesmo eu tirei 8 camisas ali que tava bem quase seca, acho. E compensação aí daqui, ó, tá tudo molhada, que eu estendi no mesmo horário, ó. Tudo molhada, vai ficar aí mesmo. Até amanhã. Aí ele tá vendo ali, o bonitão acorda, né, pra ajudar ele. O William tá dando um cochilinho ali. E olha como tá aqui, gente. Olha a minha máquina, gente. Que eu já mostrei no último vídeo aí, vocês vão ver esse vídeo aí. Quando tiver vendo esse, já tem passado o vídeo da minha máquina, né, que eu comprei a máquina de costura. Realizando um sonho meu, né? Não sei costurar nada ainda, gente, mas eu vou aprender em nome de Jesus. Olha aqui a caixa dela, mostrei no vídeo tudo, né? E a minha sala tá assim, vai ficar essa baguncinha assim, ó. Por enquanto, além de alguns retalhos, roupas pra consertar, que eu já coloquei tudo aí, que eu vou aprender, vou costurar, vou me virando pra ir fazendo as coisas. Ali são minhas roupas pra passar hoje, em nome de Jesus. Hoje eu passo essas roupas. Vou ligar já o flash aqui, porque tá bem escuro já. O tempo tá meio nublado o céu, olha. Beijo, Sandra, do Rio de Janeiro. Tava falando com ela agora. Aliás, mandei uma mensagem pra ela, né? Deus tá no controle de tudo, viu, Sandra? Creia tão somente que Deus vai realizar no tempo certo as coisas e Ele é o nosso socorro. Só basta a gente acreditar, confiar e o segredo é esperar, né? Tá assim a minha sala, eu já não fiz quase nada aqui, gente. Só fiz lavar os pratos, almoço e lavei roupa. Mas já é um bocadinho de coisa, né? Ainda falta lavar o banheiro ainda, ainda vou lavar esse banheiro. Eu tô vendo o vídeo aqui. E ali tem alguns pratos pra lavar ainda, do almoço. Pouca coisa só, mas o básico. Como tô em plena quatro e pouca da tarde, não é a cara. O pessoal tem falado nos lugares de quente, de calor, mas tá mesmo. Realmente, esse ano parece que tá mais quente do que todos os anos. Olha só, acabei de lavar o banheiro. Tá desse jeito. Derretendo. E os homens estão ali, botando o Junior e o William, né? Colocando a grade ali no quarto. Um sacrifício, gente. Porque ali é muito sem espaço, muito apertado ali no quarto. Pra tá colocando a grade lá. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, né? E eu vou me refrescando aqui por enquanto. Tome água. Bebendo água o tempo todo. Meu banheiro. Tá bem cheirosinho. Bota um bom ar pra o verde, né? Já tá dando um cheirinho. Bem simplesinho, mas todo limpinho. Olha, hoje esse aqui. Muito cheiroso. Era pra William lavar esse banheiro hoje, né? Mas ele não lavou, acabou ir lavando, né? Olha. Eles estão aqui. Olha o sacrifício que é pra curar a parede sem espaço. No outro lado, não tem onde eles ficarem. Ali é telha. Tá um sacrifício mesmo hoje pra colocar isso aí. William ajudante. Olha. Não gostou da grade no quarto, mas... Tem que aceitar, né? Cheio de roupa aqui, viu? Na cabeça dele. Eu sou o Guilherme Abuzano aqui. Eu vou jogar água nele. Essa família é muito linda. E a vista do nosso morro. O morro da que, William? Como é que tu diz da quebrada aí? A gente monta. Quebrada. Eu nasço do Recife. Pafona. O quê? Isso aí, Pafona. Caramba, meu. Todo mundo. É isso aqui, Pafona. E agora, gente? Como é que eu vou estender minhas roupas aí? Meus varalzinhos que tem aí tão bom. Não ferro. Só que eu vou arrancar porque vai ter a minha vista. Mal ferro, muito pequeno. Tem espaço pra... E é lógico que tirou. Lógico que tirou. Meu Deus, esse espaço é sagrado. A gente não foi muito pequeno. Não vai ter como eu estender roupa aí, não. Só vai dar nem uma cueca a dar aí. Olha ali, gente. Quase que ele caia. O William disse que já levou choque. Olha o nosso morro ali, olha. Um R10. Não, aqui não é o nosso morro, não. É o morro das pessoas que moram lá. O morro do Cuscuz. Da gente. Eu acho que o cara bota 80 por... 80 por 1, ele devia ter feito um pouquinho maior. Ela... Para passar um pouco do avião do... Foi o cara que errou, agora veio. É, porque se eu bota 80 por 1, é o tamanho da gala. A gente trabalha com o Nelson Gatti. Mandei fazer uma faculdade, um curso. Pra ele não poder requeimar de ninguém. Disponível pra ele aí, ó. Só do não. Isso aí, por que não? Só do não. Por que não? O amigo de William ali embaixo. É aquele menino, acho que ele abusa ali. Que tá sentado ali, ó. Ele dá pra vocês verem. Não vou falar nada. O que vocês falaram? Não é aquele? Tudo hoje em dia é bom. William, por que não, William? Você não conhece aquele menino ali? Conheço. Tudo que você fala hoje em internet, mas que é bom. Linda, a vista como ficou linda. Olha, olhando assim, vê? Verdinho, bem claro. Olha o céu, como tá lindo. Corra burrito por cara da grada, não foi? Não, é imagem mesmo no celular. Só que esse vídeo vai ser todo rápido. Por isso que não vai ter nada a gente falando. Vai, né? Não. Não vai encostar, não. Deixa assim, escutar, gente. O morro da quebrada, um tiro. Vai ficar assim, viu? Eu encostar mais que é isso, não, William? Hoje em dia é muito baixo. Baixa o que, William? Não, já assim mesmo. Tá bom, tá bom. Já assim mesmo. Agora segura aí, William, para não vir. Nossa, meu irmão, só o que me ferra aqui. Mas você vai ganhar um milhão daqui a pouco, quando terminar, certo? Beijão, já te dar dinheiro. Ah, isso aí. Você vai trabalhar para mim, certo? Já me daria dinheiro em quem? Uma de uma torça de fósseis. Olha como ele é revoltado, gente. Coloca aí nos comentários. Olha a Sandra. Não, já vai daí para ver se ele pode cair. Olha, gente, é o risco que ele tem que correr para colocar. Essa parte aí eu tenho que... Olha o risco. Uma teia do lado, do outro lado da casa. Essa parte aí, gente, eu tenho que colocar e eu vou estar rápido, mas não. Olha, gente. É alto um bocado ainda. Ai, cai aí, afim bem. Olha aí. É engraçado no telhado. Deixa eu mostrar aí. Quer o quê? Na pausa. Ele gosta de mostrar o nosso ponto atual. Olha aí, olha aí, William. Vai ser só... Não sei, João. Não sei, João. Não sei, João. Eu deixei assim o túmulo para o resto da minha vida. Eu deixei... Eu deixei que morde a língua. Diz que ia ter raiva a pessoa quando morde a língua, William. Quem? Quando morde a língua, a pessoa vai ter raiva. Tem raiva de quê? Quê? Tem raiva de quê? Sei lá. De qualquer coisa. Tem raiva de tudo, já. Tem raiva de tudo, William. Tá todo angustiado. É luta, é batalha. Oxe, o menino. Ele botou a cara ali embaixo. Oi, Elias. Oi, tá vendo o Izeu, pessoal? Meu Deus, eu vi tá o tempo todinho aqui. Ninguém deu pause, não. E eu falando. Tá vendo, gente, que o William abusa o menino que mora ali? É, abusa ele pelo nome dele. Ele abusa não, né? Ele chama só o nome do menino. Eu chamei ele de oriha porque a turma vai ver que é Bulli, não, filho. Chama aí o apelido dele, né? É Bulli, Bulli. Filho deste dia é Bulli. Vai pra aí, gente, que bonitão. Bata essa foto aí, William, pra sair. Passa a mão. Ele se acha, vai. Ele se acha bonitão, né? O menino tá quebrado. Isso aqui é postar essa foto aí. Com certeza, no Instagram dele, hein? E aí 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 Eu só vou mostrar todos os detalhes da receita pra vocês Começar a fazer Molhar o pão aqui E aí 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 Para não jogar fora, né? Porque aqui estraga muito o pão Vou usar esse molho aqui já pronto de tomate E aqui eu coloquei quatro ovos, gente Um pouquinho de sal Um pouquinho de pimenta do reino E um pouquinho de orégano Aí bati tudo Aí falta chegar o requeijão Que o William da Wernmer Cane vai comprar um potinho de requeijão Pra eu misturar nesse creme E jogar por cima Jogar o molho Botar o queijo E um pouquinho de calabresa em cima Essa vai ser a nossa receitinha de hoje Pro jantar Uma torta de pão Mas só que eu nem vou mostrar todos os detalhes pra vocês Nem acompanhar Porque eu não sei se vai dar certo, né? Mas se der No próximo vídeo Em outro vídeo Eu faço a receita Essa receita pra vocês E botei um pouquinho de sal também Lembrando, né? Já lavei minha louça aqui já, olha Fiz o café Vocês viram A luz da sala Deixa assim mesmo Aquela parte ali Tem um menino ali ainda de toalha Eu tô agoniada Esperando ele pra ir comprar, gente E ele só quer ir bem arrumado Aqui é tipo Nissan Popino Nissan Leaf Fazendo slime Aí vai ver se vai dar certo Ou não vai dar Vai, vai logo Gente, eu gosto muito Dos vídeos desse menino aqui Ele já tá bem famosinho O canal dele já, né? É o canal do Michael Conheci através da minha amiga Lu O canal dele E amei até hoje Ele e a família dele toda Eu gosto muito dos canais Olha, ele já tá com 67 mil Graças a Deus E ele tá voltando pra Bahia Ele tava morando em São Paulo Agora ele tá voltando pra Bahia Muito bom o canal dele Eu gosto bastante Ele faz receita Faz vlog Tanta coisa boa A família toda grava Tem mais dele Mais três que gravam na família Cada um tem seu canal E eu acompanho todos E amo Tá muito emocionante Esse vídeo Eles são muito emocionantes Voltando pra Bahia agora Tem como segurar as lágrimas A grade já tá pronta No lugar já Só que minha esposa Deixou amarrada aqui ainda Pra sustentar, né? Lá o cimento Tem que ficar assim ainda Até passar no outro dia Pra segurar bem na parede O cimento Olha Mas como eu disse Essa janela é muito fraquinha Aí qualquer pessoa do lado de fora E o muro é baixo ali Pode pular Fazer alguma coisa E entrar, né? E a gente poder viajar Mais com segurança Quando a gente quiser sair de casa Viajar Essas janelas são muito fraquinhas mesmo Aí eu botei essa grade aí Mandei o rapaz fazer Foi 140 reais Foi 140 reais essa grade Não foi do jeito que eu pensei Nem mais Vamos ver, né? Vamos Dar um jeito De eu estender minhas roupas Ainda o varal Ainda continua aqui Os dois varalzinhos Eram três Um toro Ficou dois Mas eu vou colocando aqui mesmo Nessa grade Do outro lado ali Se der Olha a noite, gente Aqui Como fica Pronto Aí Vou mostrar pra vocês O vídeo hoje Foi rapidinho Rapidinho não Porque eu acho que já tá bem longo Esse vlog Já tô fazendo ali A torta Lá vem doça Já mostrando tudo a vocês Mas Foi mais pra mostrar a grade Que eu gosto de mostrar Tudo que tá acontecendo Aqui em casa, né? Algumas mudancinhas Eu gosto de mostrar pra vocês Foi um sacrifício Colocar essa grade Mas Graças a Deus No final deu tudo certo Vou levar pro forno agora Parece pizza, né? Ou torta Sei lá Vamos ver se vai ficar bom, né? Depois que assar, né? Já joguei o cremezinho Que eu fiz Ele comprou o requeijão Ele comprou errado Ele voltou E comprou o requeijão De novo desse aqui Joguei o queijo Azeitona E agora eu vou levar pro forno Só vai caber uma Que meu forno é pequeno Não vai caber as duas Eu acho que não Vou colocar assim pra ver Mas eu acho que dá Se eu colocar de lado assim Olha Mas como fica Apertada Acho que é melhor não Deixar só uma mesmo Isso aqui mesmo Assim mesmo Depois uma só outra Tá com a cara boa, né? Vamos ver se Vai ficar legal, né? O gosto, né? Tirei um do forno já Olha como ficou Fica assim Coradinho por cima Não deixou assar muito não Pra não ficar muito seco Não deixei assar muito Aí dei uma coradinha Por cima e eu desliguei Essa foto já vai Pro Instagram já, né? Foto dessa minha Torta de pão Espero que vocês tenham gostado Gente, dessa receita Por cima, né? Que depois eu gravo Pra vocês com os detalhes Mas, basicamente Eu expliquei algumas coisas Depois vocês pegarem E fazem em casa aí E aproveitar essa receita, né? Porque Desperdiçar pão As coisas estão muito caras E pão tá caro também Tá jogando fora Não quiser comer o pão No outro dia depois Já guarda no congelador E depois faz essa receita Fica muito bom Aí a outra tá assando ali A menorzinha Olha aí Boa pedida, né? Final de semana assim Economizar com pizza fora, né? Já faz em casa E chama E bota a galera Em casa reunida, né? Olha, gente Olha o resultado Ainda tem maçã no forno Olha como ficou Macio demais, gente Resultado Maravilhoso Tô dizendo Meu esposo Que ele não vai gostar Só pra ele não comer muito Só pra ele não querer Experimentar logo primeiro Bora, que eu quero comer logo A deenda logo Já tá muito bom A massa fica bem fofinha Esse cremezinho Que eu jogo em cima Com requeijão Fica top demais Fica muito bom Olha aí, Vinícius Filho de Lu Faz uma receita Pra tu inventar aí Também na tua casa Vê se quando for pra ir A gente comer aí Bora, fala muito não Que eu tô com vontade de comer Olha, já tá com água na boca já Bora, gente Muito bom Tira a minha foto também Comendo que eu vou botar Na capa desse vídeo Não é? Cafézinho, né? Que não pode faltar Foi isso aí, gente Dá bastante like nesse vídeo Pelo esforço do meu esposo Ali botando aquela grade Colocando ali a grade Chumbando, né? Na parede com William Dá bastante like Não se esquece não, viu, gente Obrigado mesmo pelo carinho de vocês Espero que vocês tenham gostado do vlog E acompanhar um pouquinho Nossa tarde aqui Um pouquinho da noite Beijão Fica com Deus Até o próximo vídeo Beijão Com vocês Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL